Música Quando esta asafama se instala no pavilhão do bairro Padre Cruz, já sabemos que é dia de almoço de reis. Uma tradição na freguesia que este ano voltou a juntar mais de 500 pessoas. Para quem participa, este é sem dúvida um dia especial. Acho que é uma boa iniciativa da junta. O ano passado estive cá e este ano cá estou presente novamente e gostei. E acho que a organização está muito boa, está muito bem organizada. Isto é fabuloso, isto é fabuloso, isto é bom, isto é muito bom, que une as pessoas e fartemos-nos de brincar e divertimos-nos. É bom, é bom. A minha opinião é muito boa, é uma boa obra de caridade para muitas pessoas inválidas e pobres. É uma boa obra que o nosso Presidente fez, ajudar as pessoas que não saem de casa e que não podem, não têm, e o que tiveram hoje na refeição, na mesa. É muito bom. A minha opinião é sempre a mesma, o que eu tenho feito todos os anos, tudo bom. Só está aqui uma coisa que está à beira. Tive que estar à espera meia hora de bacalhau. É maravilhoso. Bem organizado, não pode ser melhor. O Almoço de Reis é uma das primeiras iniciativas realizadas em Carnide em 2018 e com a entrada no novo ano, ficam os desejos de quem viveu este dia diferente. Olhe, paz, saúde para toda a gente de Carnide e todo o mundo. Olhe, desde para 2018, quero que haja paz no mundo, paz no mundo, e que este bairro não haja violência, que haja amor e paz para este bairro. E que esta junta de freguesia de Carnide, que venha a subir mais e mais, e que seja, e que faça melhor, ela já fez bem em 2017, e que em 2018, que seja uma junta com o maior prazer, o maior gosto, e que seja viva, e que seja vista pelas outras juntas de freguesia, que a junta de freguesia de Carnide só faz bem, não faz mal a ninguém. Os meus desejos para 2018 eram que nós tivéssemos uma piscina para fazer hidroginástica que a terceira idade toda precisa de fazer e não temos essa possibilidade. Saúde. Quero saúde para a família toda. É só. Ficam os desejos para um novo ano, que Carnide inicia novamente, ao lado da população.